O que está havendo aqui É o fim do mundo O que está havendo aqui O que está havendo aqui É o fim do mundo O que está havendo aqui O que está havendo aqui Não é nem questão de respeito Cê sabe como termina Quando começa desse jeito Bia Ferreira já nos explicou Tem tanta gente aí Que não tem moral É tanto macho contra o aborto Tanta apropriação cultural Que eu chego a passar mal O que está havendo aqui É o fim do mundo O que está havendo aqui O que está havendo aqui É o fim do mundo O que está havendo aqui Tem tanta gente aí Espanjando privilégio Essa mesma gente aí Comete tanto sacrilégio Gilberto Gil já disse em bom tom O artista sobe ao palco Só pra falar botão Mas assim é fácil Todos somos ele não E a batéia bate palma Porque não tem opção Cada gota de esperança Já alegra o coração O que está havendo aqui É o fim do mundo O que está havendo aqui O que está havendo aqui É o fim do mundo O que está havendo aqui É o fim do mundo O que está havendo aqui Não vai ficar tudo bem 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 E o fim do mundo O que está havendo aqui É o fim do mundo O que está havendo aqui É o fim do mundo O que está havendo aqui É o fim do mundo O que está havendo aqui É o fim do mundo E o fim do mundo O que está havendo aqui É o fim do mundo O que está havendo aqui É o fim do mundo